Estamos na quinta semana, dia 32, e o título é Um Anel. Bom, aqui na minha mão eu uso essa aliança aqui, esse anel, há 13 anos. Eu tenho muitas boas lembranças. Esse anel é difícil sair do meu dedo e também não é pra ficar tirando toda vez. Sabe por quê? Porque ele tem um significado. Esse anel aqui, ele vai dizer que eu pertenço a alguém. Existe um sentimento de pertencer, existe um nome aqui dentro, um compromisso, um amor. E quando o filho chega à casa do pai, todo sujo, o que acontece? Ele é recebido com festa, com alegria, mas ele recebe um anel. E esse anel tem um significado também. O anel significa intimidade, confiança, significa restauração por completa. Ele não era mais considerado um filho ou a hierarquia familiar lá embaixo. Não, ele era considerado como filho. Ele pediu pra ser um simples ajudante do pai, mas não. O anel significa, sim, a restauração por completa. Ele foi lavado, limpo, colocado o anel. E nós, como cristãos, nós temos que levar dentro de si também a marca. Que vai dizer de quem somos, a quem pertencemos. Que essa marca é o Espírito Santo de Deus. Agora minha pergunta é pra você. A quem você pertence? Você sabe quem é o seu dono? Você sabe que tipo de aliança você tem? E quem é o nome que tá escrito? Não somente aqui nessa aliança por fora, mas na aliança aqui dentro. Que Deus te abençoe.